Fala rapaziada, Bruno Sena da Turma do Quadriciclo, seja muito bem-vindo ao maior canal de quadriciclos do Brasil, rumo a 100 mil inscritos aqui no canal. Conto com a tua inscrição, se assim você achar que vale a pena se inscrever neste canal aqui maravilhoso. Vem comigo que hoje o vídeo é sobre emplacamento de quadriciclo, então você aí que não sabia que existia uma lei específica para isso, vai ficar sabendo a partir de agora. A lei do CONTRAN foi publicada em 16 de dezembro de 2015 e tem o seu código de resolução número 573. Resolução 573 do CONTRAN e agora a gente vai falar sobre emplacamento de quadriciclo. Já vamos começar aí pelo primeiro artigo, o parágrafo primeiro que afirma que todo equipamento, todo quadriciclo precisa ter um CAT, Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito. Então todo equipamento tem que ter um CAT. Dando um salto para o artigo terceiro, ele destaca aí o que é necessário, quais são os pré-requisitos para que se possa ser emitido o CAT, que é o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito. Aí é que começa o embrulho, todo o enrolado, mas fica até o final desse vídeo que lá no final eu vou te soltar uma informação que possivelmente você vai abrir o sorrisão. O primeiro requisito já destaca aí que todos os comandos de controle do quadriciclo, eles têm que estar no guidão. Então, perfeito. De fato, hoje todos os quadriciclos têm os comandos aí direcionados no guidão, que é de fácil manuseio. Então, já atende aí o primeiro requisito do artigo terceiro. O segundo requisito, ele destaca que tanto o piloto quanto o passageiro têm que estar na posição sentada, montada, como diz aí a resolução. Então, tem que estar montado, que é justamente a posição que nós nos encontramos quando sentamos no quadriciclo, também requisito atendido. Já no terceiro requisito do artigo três, começa a complicar um pouco mais, ele afirma, ele indica que o quadriciclo tem que possuir as quatro rodas girando em velocidades distintas ao fazer uma curva e assim por diante. Ou seja, a tecnologia hoje, que é empregada nos veículos que a gente encontra no dia a dia, ele também obriga que o quadriciclo também tenha esse tipo de tecnologia. Aí já começa a complicar, porque, por exemplo, o Honda, ele tem um eixo central traseiro e esse eixo só permite que as rodas girem simultaneamente na mesma velocidade. Então, já no terceiro ponto do artigo três, já começa a complicar um pouco aí a lei de emplacamento de quadriciclo. O quarto ponto aí, o quarto pré-requisito ou o quarto requisito do artigo três, ele fala que o pneu do quadriciclo tem que ser de alta pressão, que é exatamente os mesmos pneus que são encontrados nos veículos que circulam dia a dia aí no nosso Brasil. Então, os quadriciclos já não vêm com essa roda. As rodas e pneus que vêm nos quadriciclos são pneus de baixa pressão. Então, consequentemente, caso pudesse ser emplacado aí, né, teria que fazer essa adequação e colocar pneu de quadriciclo, na verdade, pneu de veículo em quadriciclo. No quinto ponto, aí já quebra os rondinhas. Ele fala aí de suspensão independente. Então, ele afirma no quinto ponto do artigo três, que todo quadriciclo, ele tem que ter suspensão independente nas quatro rodas. O Honda, né, ele tem suspensão independente nas rodas dianteiras, porém, na roda traseira, é apenas um amortecedor central que faz o balanço aí, né, na compensação de suspensão das duas rodas traseiras. Então, mais um ponto aí que impossibilita o quadriciclo de ser emplacado. O próximo requisito, ele destaca freios. Ele obriga que todos os quadriciclos tenham aí, né, o freio nas quatro rodas. Então, por exemplo, alguns canães têm freio em três rodas. No Honda, especificamente, têm freio nas duas rodas dianteiras e um freio no tambor, né, um tambor traseiro que freia o eixo como um todo. Então, ele não freia a roda, e sim o eixo. Então, também aí já mata e impossibilita os quadriciclos de serem, alguns quadriciclos, na verdade, de serem emplacados. Então, alguns canães e o Honda não têm freio nas quatro rodas. O canã Renegade, né, que eu tinha, ele tem sim freio nas quatro rodas. Todos os quadriciclos CF e Moto também têm freio nas quatro rodas. O Polaris tem freio nas três rodas, ou seja, dois na frente e um na traseira. Então, também não pode ser emplacado. Vamos pra próxima. Outro requisito também que é muito destacado, e aí todo mundo já conhece, né, é o uso obrigatório de equipamentos de segurança, como, por exemplo, o capacete. Ele segue aí, né, a mesma lei de motos, de motocicletas e assim por diante, tá? E, tão importante quanto o capacete, a lei também indica que o condutor, né, tem que ser maior de idade. Por quê? Porque, obrigatoriamente, é necessário a habilitação da categoria B, ok? É a mesma categoria de automotores, de carros, né? Então, a categoria de moto é A, no caso de quadriciclo, categoria B. No caso de UTV, além de tudo que eu já falei, também tem a necessidade, ou melhor, obrigatoriedade do uso de cinto de segurança de três ou quatro pontas, aí, tanto para o piloto, quanto para o copiloto ou o passageiro, né, que assim seja. Em complemento ao cinto de segurança, também nos UTVs é necessário que tenha um banco com encosto de cabeça. E, por fim, para eliminar toda e qualquer possibilidade de emplacamento de UTVs especificamente, a lei, ela obriga que um UTV, ele tenha que ter airbag. Então, hoje, né, no Brasil, não existe UTVs com airbag. E eu, particularmente, desconheço qualquer outro quadriciclo fora do Brasil, ou melhor, UTV, né, que possua também airbag. Então, aí, a lei é clara que é necessário ter airbag. Nesse caso, os UTVs também, nesse ponto, já elimina aí a possibilidade de ser emplacado. Uma vez que a gente já viu todos os pré-requisitos aí para se emplacar o quadriciclo, damos um salto agora para o artigo 4º. E esse artigo, ele fala sobre o uso do equipamento em vias públicas. Se liga aí no que o artigo fala. Ele fala que os quadriciclos e UTVs têm que possuir placa traseira, né, idênticas à placa de moto. Então, tanto o UTV quanto o quadriciclo faz necessário uso de placa. Ele fala também, né, que os quadriciclos e UTVs que possuem a marcha ré é obrigatório possuir uma lâmpada branca na parte traseira do equipamento para que destaque aí, né, que o equipamento está dando, sendo conduzido de marcha ré. Logicamente, hoje, aqui no Brasil, nenhum equipamento possui, né, esse tipo de lâmpada que indique que está sendo dado a marcha ré. A lei fala também que o passageiro, obrigatoriamente, tem que ser maior de 7 anos de idade. Então, é proibido, independente de tudo, transitar com crianças menores do que 7 anos de idade no quadriciclo como passageiro. O artigo 4º também destaca que é proibido, mais uma vez, proibido andar em vias federais e estaduais, reservando-se exclusivamente à circulação em vias públicas, ou seja, as vias da sua cidade, do seu distrito e assim por diante. Dando um salto aí para o artigo 7, ele fala de proibições. E você que já viu aí alguns quadriciclos que o pessoal fecha, coloca aquelas capinhas, né, organizado, isso é proibido, né, de acordo com o artigo 7º do CONTRAN, da resolução 573 do CONTRAN, ele não permite que os quadriciclos sejam modificados, colocando aquelas capinhas que a gente encontra aí, de vez em quando, no interior e assim por diante. Então, proibido. Ele proíbe também a circulação dos veículos sem a homologação, ou seja, sem o CAT, por exemplo. Então, levando em consideração que, depois de tudo que eu falei, né, aqui, de acordo com a lei, que o quadriciclo, ele tem que ter os eixos, as quatro rodas girando em velocidades independentes, em relação à suspensão independente, em relação a airbag, em relação a diversos outros aspectos. Então, a lei, ela indica, né, que fica terminantemente proibido a circulação de quadriciclos e UTVs, caso esses equipamentos não se adequem ao CAT, né. Então, obviamente, a gente já viu aqui, de acordo com todos os requisitos, que não se pode emplacar quadriciclos e UTVs de acordo com as normas vigentes atualmente, né, e com os pré-requisitos necessários para que se possa emplacar o quadriciclo. Então, de acordo com que tudo que foi falado, né, então, não pode andar de quadriciclo de UTV em vias públicas, né, de acordo com o que foi citado. Mas aí, no início do vídeo, eu falei que tinha uma ótima notícia pra vocês aí, seguidores já tomando o quadriciclo, que ficaram até o final aqui do vídeo, e essa ótima notícia é que já tem montadora de quadriciclos se mexendo aí, tentando viabilizar o emplacamento de quadriciclos aqui no Brasil. Então, por mais que hoje, né, não tenha essa possibilidade de emplacar nenhum equipamento off-road, né, no caso, quadriciclos e UTVs, também tá aí uma força-tarefa. Algumas montadoras já estão se movimentando. Eu vi isso aí, né, eu vi também na internet alguma coisa sobre isso. Então, isso é muito bom. Então, comenta aqui, você, se você acha que vale a pena emplacar quadriciclo, UTV, ou simplesmente não vale a pena porque é muito perigoso, existe uma maneira diferente de conduzir quadriciclo, UTV, e assim por diante. Então, comenta aqui embaixo o que você acha dessa lei, o que você espera que seja aí feito pra que, de fato, possa ser emplacado quadriciclo ou não aqui no Brasil. E, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo e peço a vocês aqui, né, que se inscrevam no canal. Hoje é o maior canal de quadriciclos do Brasil. Tem muito conteúdo específico sobre quadriciclos aqui pra você. Então, se você achar que vale a pena, se inscreve aqui no canal e me ajuda a bater 100 mil inscritos aqui. Vamos embora. Todo mundo quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. É pau, papai!